Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, vamos rir, quadro que é sucesso aqui do canal Tom Bahia, e agora eu vou trazer, vocês vão dar risada, rapaz, o torcedor do Vitória, o cara perdeu, acho que uns 40 mil reais no Vitória, o cara tem coragem de apostar no Vitória, ele é muito corajoso, vou trazer também o que a gente já sabe da torcida do Vitória, o Vitória perdeu, o Neguinho vai logo torcendo para o outro time, tem torcedor do Vitória que é Real Madrid, Real Madrid, meu Real Madrid ganhou, outra coisa que eu vou trazer também nesse vídeo, é torcedor do Vitória apostando na queda do Bahia, o Bahia vai cair, mas ó, mas tem um ex-jogador do Vitória, que foi criado lá, que já acha o contrário, que já acha que é o Vitória que vai cair, vou trazer tudo para você nesse vídeo de agora, tem muita coisa, e também vou trazer a seleção feminina, que afinal de contas esteve aqui em Salvador, meteu 4x0, e claro, ganharam, a craque Marta ganhou a camisa do Bahia e ficou felizona da vida, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia, mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor, e se você chegou até aqui, é aquele favor, já chega aqui desse lado, já deixa o like no vídeo, para que o turma entenda que esse conteúdo é de qualidade, distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora, se inscreva no canal se você não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolina também. Bom, eu quero começar esse vídeo trazendo para vocês, futebol feminino, né velho? As meninas vieram aqui, meteram 4x0, e não podia deixar de ganhar a camisa do Bahia, tá aí, ó, Marta. E aí, gente, que agradece, tá? Valeu, Rafa, pelo amor. Vocês ouviram o que Marta falou, né? Vim aqui na Bahia, e não ganhou a camisa do Bahia, ela já disse que ia ficar retada, então Marta, as portas estão abertas aqui, caso você queira, eu não sei se esse ano não, né, porque o Bahia está na segunda divisão, mas ano que vem, com certeza, nosso Bahia feminino vai estar na primeira divisão, então, quem sabe, Marta, Everton Ribeiro veio, quem sabe, a Marta não quer vir também jogar aqui no Bahia, para poder trazer até outras jogadoras também. Bom, gente, agora bora rir um pouquinho, ó, eu vou começar logo, ah, eu vou trazer também, sabe o quê? De cara, treta, Paulo Carneiro, ah, outra coisa que eu me lembrei aqui agora, portabilidade, sim, senhor, portabilidade, direto da Ponte Nova. Eu vou começar com a portabilidade, olha só, pessoal lá da Bahia Mil Grau, meu parceiro Lennon da Bahia Mil Grau, vou colocar aqui para vocês aqui, ó, portabilidade, olha só, cantando a música do Bahia, no meio da torcida do Bahia, olha só isso aqui, ó. Vocês ouviram aí, ele cantando? Não somos a turma do lixo, que nunca ganhou de ninguém, ô, com a camisa do Vitória, portabilidade, já começou, começou a demandada, ó, não quero não, viu? Esses perfis do lado de cá eu não quero não, fique lá, fique lá, não quero os perfis do lado de cá não, viu? Não quero o perfis do lado de cá não, fique lá, fique lá. Agora eu devo trazer para vocês também aqui o palco meu entre Zé Eduardo, entre Zé Eduardo e Bocão, bora ouvir aqui um pouquinho. Você é um palhaço, rapaz, um filho de uma puta, palhaço, rapaz, safado. Estou precisando do ponto de seu cu, de seu cu. Você é um palhaço, rapaz, um filho de uma puta, palhaço, rapaz, safado. Estou precisando do ponto de seu cu, de seu cu. O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Essa discussão aí foi entre Zé Eduardo e Paulo Carneiro no grupo do Atizar. Ah, teve mais coisa, mas os vídeos são tão pesados que não dá para colocar mais aqui não, hein? Respeito a vocês também, não dá para colocar aqui não. Bom, agora deixa eu trazer para vocês aqui, ó, torcedor do Vitória. Rapaz, o cara meteu o dinheiro no Vitória. Esse bicho é maluco, velho, não é possível. Não é possível um negócio desse. Esse vídeo é maluco. E teve também um vídeo que ele apostou contra o Bahia no CRB, disse que o Bahia era freguês, ganhou 15 mil lá no Bahia. Só que depois desses 15 mil que ele ganhou no Bahia custou caro, viu? Ganhou 15 mil no Bahia, já entregou mais de 20 ao Vitória, mais de 40 ao Vitória. Bora ver aqui, ó. Jogador ruim da desgraça! 40 mil, calma. Eu não vejo mais, porra! Mentira. Mentira, que você vai sim. Porra! Você vai sim. Porque é jogador ruim, rapaz. Tá dando pra ver aí, 40 mil. Rapaz, que desgraça! Ama, rapaz! Não dá, não! Calma, mijão. O time é muito ruim, velho. Calma, mijão. Agora que você descobriu? Porra! Agora que você descobriu que o time é ruim? Aí, rapaz, velho. O time é ruim demais. Tocador ruim da desgraça! Peraí. Eu não vejo mais, porra! Peraí que tem mais, tem mais, peraí que tem mais. Erra na FD, 40 mil. E tem essa outra aqui, ó. Fala, rapaziada. A gente não veio, a vitória. Mais uma vez, o time é uma vergonha, entendeu? Diretoria aí, que só contratou jogador de Série B ou Série C, entendeu? A gente não aguenta mais. Tem que ter a reformulação. O técnico errou tudo que a gente errar. O técnico botou. Caiu o Vinícius e o Jardim 3. Não é possível. Não é possível. Não é possível. A gente paga o sócio, paga a camisa, paga a viagem com uma palhaçada dessa. Calma que vai piorar, viu? Calma que vai piorar. É só o começo ainda. É só o começo. Agora, deixa eu trazer pra vocês aqui. Portabilidade. Tem um bocado. Tem muita coisa aqui ainda, ó. Olha só esse torcedor. Típico torcedor vitória. Típico. Isso aqui é típico, típico, típico. Esse time é uma desgraça, rapaz. Só o Real Madrid mesmo. Bora, bora. Real Madrid? Pelo menos, minha alegria da minha noite, né? Eu depender de sua vida. Esse time é uma desgraça, rapaz. Só o Real Madrid mesmo. Bora, bora. Esse time ganhou o Real Madrid? Pelo menos, minha alegria da minha noite, né? Eu depender de sua vida. Rapaz, vitória. É isso aí que vocês estão vendo. É isso aí. Perdeu, já era. Já começou a fazer portabilidade. Vocês viram? Já teve um no meio da torcida do Bahia, cantando a música do Bahia com a camisa do Vitória. Rapaz, o cara tem muita cara de pau, viu? Não acabou, não. Tem mais, tem mais. O compilado aqui tem mais. Eu separei mais coisas pra vocês aqui. Deixa eu trazer aqui agora. Olha só isso aqui, ó. Essa daqui também foi muito boa. Olha só. A pergunta foi, quem você acha que vai ser rebaixado? Rebaixados? Criciúma, Cruzeiro, o Vasco e o Bahia. Bahia, Juventude, Criciúma e Atlético-Mani. Se eu pudesse falar o Bahia quatro vezes, eu falaria isso. Aí é fato. Mas eu vou de Bahia. Vamos dar uma braguinha pro Cruzeiro pra ver se cai um time grande, né? Vamos de Criciúma e acho que Atlético-Mani. Juventude, Criciúma, Bahia, Bahia cai. Talvez o Botafogo. Bahia, Corinthians, Juventude e Atlético-Mani. Rapaz, os que lá não vivem sem o Bahia. Eles não vivem sem o Bahia. Agora sim, uma coisa é querer. Outra coisa é poder. E quem que tá na zona de rebaixamento? Ó, e outra coisa, pra fechar agora esse vídeo, como eles disseram que achava que o Bahia ia cair, eu vou trazer aqui pra vocês palavras desse cara aqui, ó. Você conhece esse cara? Vampeta? Vampetão. Olha só o que Vampeta vai falar. Vampeta simplesmente, lá na rádio Jovem Pan, onde ele trabalha, Vampeta aponta times que vão brigar contra o rebaixamento na Série A. Durante o programa Canelada, lá da Jovem Pan, o ex-jogador e atual comentarista Vampeta, que inclusive começou na Vitória, apontou clubes que vão brigar até o final do campeonato contra o rebaixamento. De acordo com Vampeta, Vasco, Corinthians, Cuiabá, Cruzeiro, vão lutar na parte de baixo, junto com os times que subiram da Série B do ano passado. Vitória, Juventude, Atlético de Goiás e Criciúma. Então tá aí pra vocês, torcedores do Vitória, que ficam secando o time do Bahia, achando que o Bahia vai cair. Olhe pro rabo de vocês, porque quem tá lá embaixo é o próprio Vitória. E o próprio Vampeta já disse, eu acho que o Vitória vai disputar a zona de rebaixamento. Ele já falou. É isso, Nação Tricolor. Vou finalizar por aqui. Forte abraço a todos. Tamo junto. Você é Bahia? Você é Bahia que tá no lugar certo. Até a próxima. Fui.